Salve, salve galera da TV Barra do Meu Lado, Alexandre Borges, que está em verão 90 e eles têm um convite especial para vocês. É, isso aí, a gente quer muito que vocês vejam, né? Lógico, é um trabalho muito gostoso, a gente está muito feliz de estar fazendo. É uma novela muito alto astral, que vai retratar essa década de 90. O meu personagem é o Quinzão, que junto com a Mercedes, a Tutinha Meirelles, a gente faz um casal aí da Night Carioca. Tem hotel, tem revista, tem boate e é uma novela muito para cima, muito alto astral, vai ter muitas coisas da época, muita música, clipe, notícias. Você canta? Muito movimentado. Você canta na novela? Beleza. Nós vamos invadir só a praia. Show. Então você não pode perder Alexandre Borges, esse grande elenco em verão 90, dia 29 de janeiro na tela da Globo. Obrigado. Valeu, obrigado Alexandre, boa sorte. Beijo a todos. Tchau, tchau.